Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, mais pra gente ter vocês comigo, vamos pra Jogatina. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o seu, ficar podendo de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E não se esquece de visitar meu site aqui, onde você consegue se inscrever na lista de espera pra se tornar o meu aluno. Aluno pra quê? Pra se tornar um programador, um desenvolvedor de aplicações profissional. Pra quem não sabe, sou doutor em ciência da computação, sou desenvolvedor desde 2002, então desenvolvo há muito tempo, e eu sou professor também na Universidade Federal. E existe essa turma fechada, minha, onde eu dou aula, te levo do total zero, até se tornar um desenvolvedor profissional de verdade, tá? Dá uma olhadinha lá que tá imperdível. E não se esquece que aqui na descrição também eu deixo o link pro meu canal de programação, lá você vai conseguir dar os seus primeiros passos, e inclusive, de fato, entrar nesse mundo, né, da programação e conseguir desenvolver suas primeiras aplicações, tá certo, galera? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa jogatina? E eu tava dando uma olhada aqui, esse cara ali, ele vai entrar lá no dia 27, tá vendo? A primeira coisa que a gente vai fazer é esperar dia 27. É o primeiro ponto que a gente quer fazer, galera. Dia 27, ele tá aqui junto, né, então. Eles estão ali. E agora, se nós vamos declarar essa guerra na Somália? Eu estava em dúvida se valeria a pena declarar essa guerra na Somália ou não, tá? E a resposta, eu sinceramente acho que vale a pena, porque eu preciso deixar, pelo menos, a Somália como contratar de paz comigo, tá? Senão, na hora que nós declararmos guerra nos Otomãos, a coisa fica complicada de segurar o... Eu acho, né, pelo andar da carruagem aqui, eu tinha resolvido abrir mão da guerra contra a Somália, mas agora eu resolvi declarar de novo, tá bom? Eu acho que eu tinha abrido mão porque eu precisava que essa galera voltasse pra casa, né? Eles estão nesse lugar aqui, tentando ganhar essas guerras menores aqui, mas enfim. Vamos declarar essa guerra aqui. O ponto é esse, e de novo, não é exatamente pra gente fazer muitos pontos aqui, é muito mais pra gente entrar e tratar de paz com esses caras. Então, eu vou declarar isso aqui. Declarado com sucesso. Deixa eu olhar os primeiros fortes aqui. Tem um forte aqui e tem outro forte aqui. É até perigoso fazer isso dessa forma que eu tô fazendo, porque a Somália, querendo ou não, tem 130k de regimentos. Ela tech 20 da mesma forma aqui, eu acho. É, são 21, mas a diferença não é grande. Eu queria ter entrado nessa batalha aqui, não nessa. Tudo bem. Olha isso, olha isso. Você entra aqui. Deixa eu ver como que a gente faria aqui, pessoal. Preciso batalhar contra esses caras. Trazer você pra casa, você passa pra alguém, não, ok? Então, venha pra ali, por favor. E aqui embaixo, esses caras eu gostaria de vir pra cá. Vamos pegar a capital deles. Eles já estão indo lá no lugar que vocês têm que ir, então tá ótimo. Perfeito, ok. Vamos fazer isso, então, galera. Eu realmente deveria ter olhado isso aqui direito. Mano, 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 mano. Mano, mano. Thank you. Beleza. Então, isso aqui já foi. Seria muito legal. Preciso batalhar com esse cara aqui. Ah, ele já colocou as unidades. Ele já colocou as fucking unidades deles. Tudo bem, ok. Bora. Tem que tomar cuidado, que eu não quero gastar muito manpower, mas em compensação também eu não posso deixar isso aqui pra trás, tá? Eu tô com acesso militar aqui. Eu estou. Eu tenho 24 regimentos. Ah, ok. E aí, você, por favor, venha. Eu ia pegar esse restante galera aqui. Sinceramente, acho que vai ser mais rápido fazer isso. Chega lá no dia 14. Acho que é no dia 7, né? Ficou quieto. Ok. E daí você venha pra cá. Certo, certo. Tô trabalhando essa batalha aqui. Não prestei atenção, né? Provavelmente é uma batalha ruim pra mim. Vou ter que bater em retirada. Com certeza. Vou perder um navio aqui. Eles bateram em retirada. Que coisa. Então tá, né? Deixa eu reparar meus barcos. Importante. Ok. O barco separado é com sucesso, certo? Algumas fragatas, algumas tranqueiras inúteis aqui. Vocês vão pra cá. Perfeito. Essa galera tá querendo fazer assim. Eu posso abraçar isso aqui já. Por enquanto não. Tem que tomar muito cuidado com essas tranqueiras aqui. Falando nisso, tem alguns navios aqui. Eu mandei uma galera viajar de navio pra cá, né? Tem que prestar atenção nisso aqui. Tem que prestar bastante atenção nisso aqui, senão eu vou perder muito exército. Eu não tô no ponto ideal de perder exército aqui. Legal. Então, você fica aí. Deixa eu finalizar essa guerra aqui contra o Marrocos. Que é exatamente esses territórios que eu quero. Tchau pra vocês. Thank you very much. Eu vim aqui na minha over extension. Tô com 43 de over extension. Ok. Deixa eu dar um core ao aqui. Perfeito. E também eu eventualmente vou... O que eu fiz? Mas tudo bem. Cara, eu vou clicar nisso aqui. Porque senão isso aqui vai demorar tipo uma eternidade, né? Tá sendo bloqueado? Eu deveria estar. Então, parece que está, mas deveria estar. Agora está bloqueado. Essa galera tá vindo pra cá. Beleza. Deixa eu deixar o seu dedo pra você. Perfeito, ok? E agora também eu preciso finalizar essa guerra aqui. Vou finalizar essa guerra aqui. Pegar tudo. Isso aqui vai me dar 16 de over extension. Tá. Tem que esperar um pouquinho pra finalizar isso aqui. Esperar um pouquinho, porque senão... Suor exalte, ele já tá subindo bastante, cara. Tem até um mosquito andando pra cá. Me esperar aqui dia 15 de agosto. Mais um meizinho. Ok. Aquilo ali acabou com o sucesso. Deixa eu olhar isso aqui. Tomar muito cuidado com isso aqui. Por enquanto, só até aqui. Eu quero viajar. É um navio pesado e tal. Tem que tomar bastante cuidado. Meio pesado. Ok. Por enquanto, tranquilo. Meus soldados estão subindo ali. Tá ótimo. Sobe pra cá. Seria maravilhoso terminar aquilo ali. As portas aqui, eventualmente, tem que derrubar também. Deixa. Ainda eu tô gastando menos power, infelizmente, com essa... Essa brincadeira aqui. Mas tudo bem. Vou pegar isso aqui. Perfeito. Thank you. Vamos corar. Corem tudo. Thank you também. Ok. Knowledge share eu não preciso. Não posso clicar nessas coisas por enquanto. Eu posso tirar mais um de você. Qual que nós queremos tirar de você, burgueses? Aqui dá 5. 5. E 5. Deixa eu ver se tem algum que é útil aqui. Dá profil inicial to aid in calm. Pode ser interessante. Isso aqui dá earl prestige. Pode ser interessante. E esse aqui dá settler chance. Esse aqui de settler chance nós queremos tirar ele. Perder 20 de lealdade. It is what it is. Perder bastante dinheiro também. Olha só. Bom. Era pra ter perdido, né? De alguma forma eu cliquei lá e ganhei dinheiro, né? Era pra ter perdido. Agora sim. Ok. Esse cara tá subindo. Falando em cara subindo, eu tenho que fazer uma coisa aqui antes que eu esqueça, galera. Nós precisamos começar a construir as coisas do trade... Do... Do trade companies. Ok. Então vamos construir isso aqui. Vamos construir uma aqui. Vamos construir aqui. Aqui. Ops. Tá real. Por quê? Não consigo mais? Aparentemente não. Realmente eu não consigo, ok? E depois disso nós queremos também construir isso aqui pra dar manpower. Se a gente conseguisse, né? Ok. Não entendo por que que eu não consigo, às vezes. Pronto. Acabou a grana. Perfeito. Esse manpower aqui vai ser valiosíssimo pra gente. Tá? Galera que tá subindo. A galera que tá subindo. Vou fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu vir aqui brigar com esses caras. Eles não estão se assustando, por algum motivo. Por algum motivo. Meus nervoso. Chega lá no dia 4 de novembro. Ok. Vou puxar isso aqui. Você vai chegar ali no dia 31 de outubro. Perfeito. Isso aqui é um bom lugar pra gente brigar. Você chega no dia 4. Se eu fizer isso aqui, você chega lá no dia... Eu adoraria olhar, mas não consegue. Tá. 4 de novembro também, ok? Perfeito. A gente vai ver isso aqui. Alguém mentiu pra mim. Esse stack wipe aqui era bem importante. Vou vir pra cá. Esse cara aí primeiro. Você passa aqui e daí pra cá. E é isso. Sério? Sério mesmo? Você, daqui a pouco a gente resolve você. Já poderia resolver. Vamos resolver. Saco. Tudo bem. Ok. Bora. Tá. Então, isso aqui vai acontecer. Não sei se o que tá acontecendo. Aqui tá tranquilo. Ah, esporte aqui ainda não caiu. Vai demorar um pouco. Ah, eu tô em guerra com essa galera aqui também, né? Tinha esquecido disso. Eventualmente vai acabar essa guerra. Eu espero. Eles estão ali do outro lado fazendo zoeira. Interessantíssimo. Esse aqui finalmente acabou. Perfeito. Perfeito. Ok. Então, você vem pra cá. Tem um forte aqui do lado. Não tinha percebido. Esse cara aqui, ele não consegue tirar a galera daqui, né? Apesar dos três discípulos dele. E nosso Manpower tá sendo torrado. E aí? Enquanto nosso Manpower tá sendo torrado, vamos continuar convertendo esse lugar aqui. Então, eu vou ser. Eu vou ser. As coisas aqui não são minhas, né? Aqui também não é meu. Aqui não tá... Não é meu. Não precisa converter. Essa região aqui precisa converter. Tá fazendo core primeiro. Tá tranquilo. Mas eu acho que eu não tenho uma... Na verdade, eu tenho. Então, eu vou ver. Esse aqui eu também. Perfeito. O brush aí. Tá bom. E vai rolar uma batalha aqui. Provavelmente um stack wipe. Mais um stack wipe acontecendo. E eu deveria ter olhado onde era essa rebelião e não olhei. Realmente deveria ter olhado, galera. Acabei não olhando. Ah, vamos olhar aqui. Kill one, Separatist, a gente já tá vendo. E Zulu. Zulu aonde? Zulu... Ah, aqui embaixo. Vamos lidar com esse caso aqui primeiro. Líder militar de algum lugar me deixou. Deixa eu ver se não foi de algum lugar importante. Talvez daqui das... Dessas ilhas. Exatamente daqui. Vou rolar um líder novo aqui pra gente. Perfeito. 3 de 6. Maravilhoso. Deixa eu inverter esses caras aqui rapidinho. Tem uma galera que tá aqui. Não me esquecer de vocês. Vocês venham pra cá. Perfeito. Legal, legal. Esse cara tá subindo. Você pode vir pra cá, na verdade. Galera que tá fazendo... Exército. Levantando exército, na verdade. Ou seja, aqui também já foi. Os caras inverterem rapidinho. Mano. Mais um lugar que a gente transformou em colônia. Oito, trinta e oito. Na verdade, dá todo mundo aqui. Oito, sete, oito, quarenta e oito. Quarenta e nove. É, exatamente. Vou tentar batalhar com aquele forte ali. A gente já vai dar um jeito. Isso que vai acontecer. Ok. Claro, vem pra cá. Mais rápido, ok. Não é mais rápido, mas enfim. Tô com preguiça de microgerenciar isso. Guys. Agora você tá fazendo zoeira. Ok, thank you. E vocês vão pra cá. Deve ter outro jeito de você fazer isso aqui, né? Acredito eu que tenha outro jeito de você fazer isso. Por exemplo, desse jeito. Bem melhor, né? Rebeliões aqui acontecendo, ok. Então, a gente cuida dela. Enquanto eu estou com preguiça. Eu tenho que tomar cuidado, porque daqui a pouco é a guerra contra os derps, né? E os derps é em 61, 62. 61, junho de 61. Já tá em abril. Um ano aqui dessa guerrinha aqui já foi, né? Já tá com 32%. Se nós quiséssemos... Sair fora dessa guerra, provavelmente a gente já consegue. A compensação é o meu manpower e foi embora. Esses caras aqui, eu acho que eles vão ter lugar pra correr. Aparentemente não tiveram, ok? Vou botar vocês pra cá. Não faça esse caminho, por favor. Muito melhor esse. Não vai dar ruim. Você, Málaga. Isso aqui me dá muita overextension? Dá. Não consigo te tirar da guerra também, não. Whatever, então. Vamos que vamos. Ainda tem 11k de regimentos aqui de alguma forma. E ele consegue transitar pra lá e pra cá também. De alguma forma. Vou tirar metade desses caras e pra cá. Vamos pra cá. Deixa ele ir. Ele é um forte, pior que é. O pior é que é, galera. O pior é que é. Deixa eu ver se o cara não vem pra cá. Veja, profissionalismo. Isso é bem interessante. Viu dos producer. A gente já vai ver isso aí. Vamos estar. Aqui, ok. Esse aqui é um pouquinho complicado a gente cuidar. Não, a gente consegue vir com esse cara aqui. Provavelmente a França cuida daquilo ali primeiro pra mim, mas fora. Desse jeito aqui não. Tá tranquilo. Tá tentando derrubar esses forts. Tô vendo uma coisa aqui. Ah, pensei que eles estavam retomando a capital deles, mas não estão. Então, por enquanto, tranquilo. Eu já posso sair dessa guerra, né? Eu preciso de espaço aqui pra recuperar manpower, pra ser muito sincero. Senão a gente vai sofrer muito na mão dos outros derps. Esse manpower tem diminuído, no geral. Mais rebeldes? Ok, ok. Posso clicar em mais algum lugar aqui? Tanto faz, pra ser muito sincero. Tanto faz, pra ser muito sincero. Tá indo, eventualmente, ele chega lá. Deve demorar um bom bocado. Esse forte que finalmente caiu. Pode vir em cuidados aqui. E faça isso, eu acho. Ok. Shift Consolidate aqui. Shift Consolidate aqui. Tranquilo. Feito. Vários claims aqui. Vários quares sendo feitos. Sendo finalizados, né? Isso é muito interessante pra gente. Acho que eu esqueci de pegar. Ah, não. Peguei. Era isso aqui. Esse cara aqui eu tava em guerra, mas não agora. Tem sombra aqui. Ok. Você, Malaga. Você já quer sair? Se eu já sair da guerra, eu já fico feliz. Ai, até me dá uma grana. Vou pegar pelo menos esses forts aqui. Seria interessante, né? É, mas não rola. É, mas não rola. 500 Ducatos? Vai Cid ali? Eu vou me retirar aqui. Acho que isso tá ok. Colocar esses caras no barco e sair daqui. Certo, ok. Perfeito, ok. Beleza. Agora deixa eu sair. Desse cara aqui. Cara, nem me dá grana. Só sai. Pronto. Thank you. Tanto faz. Eu não quero perder muito tempo nessa guerra aqui, não. Você venha pra cá que tá ótimo. Vamos parar de torrar Ace Manpower aqui, pelo menos. Legal. Fixo com solidez. Eu não tô sofrendo atrito. De qualquer forma, eu vou separar você. Pra garantir que você não vai sofrer atrito mesmo. Essa galera aqui tá fazendo batalhas. Ele forte ali já foi. Acho que eu consegui pegar esse cara. Consegui. Quero eu forçar essa batalha. Acho que não. Porque eu não vou conseguir pegar territórios desse cara. Se eu pegar... Eu até consigo. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Porque meio que tá no ponto de eu parar essa guerra aqui, tá? Vou encerrar esse episódio. Vou pensar aquilo que eu vou fazer. Mas por aí ter vocês comigo. Um abraço no Arca. E até breve. Tchau, tchau.